Vamos ver agora como está a movimentação nas redes sociais sobre essa mobilização Zika Zero. Justamente o Twitter aí do Ministério da Defesa, as Forças Armadas permaneceram ajudando de forma subsidiária de acordo com as demandas do governo e do Ministério da Saúde. Brasil sem a Edis, outra hashtag aí no Twitter do site do Ministério da Defesa. O trabalho dos militares continua. O Ministério da Saúde também com várias atualizações e aí da AGU, Advocacia Geral da União. Integrantes da campanha estão distribuindo panfletos informativos para a população. A gente tem aí uma imagem, fique sabendo, detalhes contra o Aedes aegypti. Pessoal atualizando aí, a gente vê uma foto de um agente de saúde com um militar visitando uma residência. 220 mil homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão nas ruas visitando cerca de 350 municípios. São 353 e cerca de 3 milhões de residências em todo o país. O mosquito não é mais forte que a população. A gente observa aí o ministro do Planejamento visitando um imóvel desocupado da União em Belém, elogiando a limpeza do local. Os imóveis desocupados podem ser visitados pelos militares, pelos agentes de saúde, após a publicação de uma medida provisória nos últimos dias que permite essa visita. Você também não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização do Zica Zero. Durante todo este sábado, nós estamos, ao longo da programação, acompanhando a movimentação em todo o país. E nós voltamos ao Ministério da Defesa. Aldo Rebelo conversa ao vivo com os jornalistas. Vamos acompanhar. Aqui das Forças Armadas são quatro fases. A primeira era o empenho nosso em promover a limpeza, o treinamento para limpar as nossas próprias áreas. São 1.200 unidades militares em todo o Brasil. Nós treinamos para o pessoal, porque também o militar, às vezes, não tem a noção exata. Tem que limpar ali, tem que se preocupar com aquilo, tem que ver a caia, tem que ver a folha, tem que ver a tampa de garrafa, tem que ver isso. Então, esse primeiro esforço foi cumprido e nós ajudamos, inclusive, a limpar também essas áreas públicas, palácio, palácio de Itamaraty, palácio da Justiça, palácio da Alvorada, palácio do Planalto. Nós ajudamos nisso. Foi a primeira fase. A segunda foi, está sendo essa de hoje, mobilizar 220 mil militares para sensibilizar, orientar e falar com a população sobre as ações a serem adotadas para erradicar de dentro das casas os criadores dos mosquitos. Dentro desses 220 mil, já estão incluídos 55 mil que foram treinados para o combate direto. Esses 55 mil já participaram hoje. E eles prosseguirão numa jornada de 15, 16, 17 e 18 a partir de segunda-feira, mas aí não é a mobilização da população. Ele não vai lá para orientar, ele vai lá para fazer o trabalho, ou seja, aplicar o larvicida, aplicar o inseticida, tomar providências práticas, porque foram treinados para isso. E acompanhar os agentes de saúde. Ministro, você quer fazer um balanço, ministro, das ações? Não, porque nós temos o dia todo e as atividades não foram encerradas, mas nós esperamos cumprir as metas que determinamos, ou seja, alcançar 3 milhões de residências, nós esperamos alcançar, esperamos, já temos a indicação de que chegamos às 353 cidades e mobilizamos, além dessas forças dos militares, também os estados e os municípios. Eu vi em São Paulo, que os prefeitos, o governador mobilizou os servidores estaduais, estavam lá as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais, o pessoal dos órgãos de saúde do estado de São Paulo, isso também foi uma coisa muito importante. E a população foi receptiva, ministro? Por onde nós passamos, houve muita receptividade. Não vi aqui um caso de rejeição, de resistência a apoiar, a abrir as portas. Eu fui lá com o governador Alckmin, a família nos recebeu, levou para toda a casa, exibiu todas as dependências onde houvesse possibilidade do tal mosquito se multiplicar. E as notícias que recebi também em todos os estados foi de uma ampla acolhida da população ao esforço dos governos, das prefeituras, dos estados e da União, e principalmente a presença dos militares. Eles representam instituições muito respeitadas, muito admiradas e muito queridas do povo. Então, onde apareceram os militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, eles foram muito bem recebidos. Ministro, o senhor poderia destacar as principais ações do Ministério da Defesa nas regiões mais afetadas? As ações do Ministério da Defesa antecedem bastante essa mobilização que ganhou ampla divulgação agora. Em alguns estados, nós apoiamos ininterruptamente, desde 2005, o esforço de combate ao mosquito. No Acre, por exemplo, essa redução foi de 99%. O governo baixou de 30 mil casos para 300 e poucos casos e nós participamos desse esforço. Desde dezembro, dispomos de 3.300 militares treinados e engajados, conforme demanda das prefeituras e dos estados, no combate ao mosquito. Em São Paulo, por exemplo, só na capital, visitamos mais de 40 mil residências com a prefeitura de São Paulo para combater o mosquito. Onde visitei, em São Paulo, as cidades com presença de organizações militares, todos eles estavam integrados com as prefeituras nesse esforço de mobilização. Então, essas ações são ações integradas ao esforço do governo. Como já destaquei várias vezes, nós somos, nessa tarefa, uma força subsidiária, uma força de apoio, uma força auxiliar. Nossas mulheres e nossos homens são treinados para a defesa do país, para o combate. E, subsidiariamente, apoiam ações humanitárias, transportam feridos na Amazônia, atendem as populações ribeirinhas, assistem as populações indígenas, levam água para os sertanejos atingidos pelo flagelo da seca e constroem estradas, fazem os canais da transposição do São Francisco e combatem o mosquito e ajudam as organizações da saúde pública. Ministro, desculpe, para ficar claro, os 55 mil militares que vão agora na terceira fase irão acompanhados dos agentes de saúde. Por que isso? Porque eles têm alguma qualificação menor que os agentes de saúde? O Gustavo, se o senhor explicar um pouquinho para a gente, por que é necessária a presença dos agentes de saúde? Explico completamente, porque a responsabilidade do combate ao mosquito é das organizações de saúde, da união dos estados e dos municípios. Portanto, é natural que os militares se façam acompanhar dos agentes de saúde, porque a missão finalística é desses servidores. E nós desempenhamos, embora treinados, uma função subsidiária. Ministro, na segunda-feira tem uma meta, ministro, de casas que vão ser visitadas? A partir de segunda-feira, entre segunda e quinta, a meta, o número de casas, o senhor falou hoje, 3 milhões era o objetivo de hoje. E para a semana que vem? Olha, já há muitas casas visitadas. Nós temos uma estatística aí do que foi... Nós não, o Ministério da Saúde dispõe de uma estatística. Provavelmente, essa estatística seja ampliada com essa ação. Mas eu não sabia te dizer de cabeça aqui qual é a meta para a segunda-feira ou para os quatro dias desse esforço. Os militares que vão para a rua são os que receberam o treinamento, né? Sim, senhora. Segunda, terça, quarta. Não, de 15, 16, 17... E quais áreas serão prioritárias? 18. As regiões metropolitanas, as capitais e as cidades com maior incidência da presença do mosquito. Ministro, hoje... A gente percebeu, ministro, que hoje, por exemplo, o senhor disse que provavelmente 300 cidades, não é isso? Que teriam sido visitadas hoje nessa segunda etapa, cento e poucas cidades. Por que diminui dessa primeira etapa para a segunda? Porque esse é o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ou seja, pegando... E outra pergunta... As regiões metropolitanas e aquelas com maior incidência. Repetindo o que o colega meu perguntou, a operação de hoje, as ações de hoje, elas subsidiam a segunda etapa? Ela é importante de que forma? Eu quero esclarecer que, naturalmente, as cidades que não integram esse universo a ser alcançado pela ação dos 55 mil integrantes das Forças Armadas, essas cidades não estão sem trabalho de combate ao mosquito. O Ministério da Saúde e as Prefeituras, todas, de todo o Brasil, vão continuar no seu esforço de combate ao mosquito. No estado do Acre, porque tive detalhes do governador, tem um fórum com a presença de todos os prefeitos. Então, nenhuma cidade está excluída. Esse esforço adicional com a presença dos integrantes das Forças Armadas é que se dará nas regiões metropolitanas e nas capitais, nas concentrações metropolitanas com maior incidência do mosquito. Mas o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e as secretarias municipais estão fazendo o esforço de alcançar todos os municípios. E, ministro, o Rio de Janeiro terá um foco especial também nessa terceira etapa? Como é que fica a questão das Olimpíadas? Um foco especial, não. Sem foco. Nós teremos, por conta de um contingente maior de militares no estado do Rio de Janeiro, um número maior engajado nessa fase de 15 a 19. Nós teremos aproximadamente 18. Nós teremos aproximadamente 15 mil militares dos 55 mil no Rio de Janeiro. Os senhores trabalham, ministro, só mais uma, com a expectativa de que os números da dengue caiam no Brasil a partir de quando? Bom, esses índices, esses números, eu acho que é melhor perguntar para o Ministério da Saúde. Eu, aqui no Ministério da Defesa, já me dou por satisfeito por apoiar com os nossos meios o esforço do governo do Ministério da Saúde. Os dados, os números, as coisas, eu acho que mais relacionados com os efeitos da luta contra o mosquito, o Ministério da Saúde dispõe de números muito mais precisos, relevantes e autorizados do que o nosso caso. Você sabe que vai falar para o Distrito Federal, quando estava previsto, as regiões que foram visitadas hoje, e de efetivo de militares que foram demandados? Nós temos isso aí, eu posso te dar, eu sei que, aqui acolá eu vi um número, por exemplo, eu sei que no RCG, no Regimento de Cavalaria, eles mobilizaram 517, eu lembro exato o número do comandante que me passou, para alcançar duas áreas aqui do Distrito Federal, Praslândia e Selândia, que eles se concentrariam a partir das seis horas, que sairiam às sete de ônibus, e que fariam esse trabalho nessas duas áreas. Cada unidade deve ter tido, naturalmente, porque eu vi pessoas de diferentes regiões de Brasília dizendo que encontraram com militares nas suas portas, nas suas casas e nas suas ruas. Obrigada, ministro. O ministro, você vai encontrar com o presidente Dilma agora? Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.